A CIDADE NO BRASIL 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 Ah... Ah... Aqui é um maravilhoso olhar. Como eu construí esta forma? Estou construindo isso? Eu estou muito preocupada. Você tem um lugar para o Blade, né? Você já sabe o que você sabe. Não, não há nada disso. Mas você está com medo, não? Você não tem um problema? Não há problema. Por isso, por que você veio aqui? Por que você acha que está aqui? Eu acho que você gostaria de ver com a英雄 Adel. Sim. Eu não gostaria de ver com a英雄 Adel. Eu gostaria de ver com a英雄 Adel. Eu gostaria de ver com a英雄 Adel. Eu gostaria de ver com a história. Eu gostaria de ver com a história. E eu acho que a gente tem que ver com a história. Então, eu posso ser capaz de fazer com a英雄 Adel. Não, não. Eu acho que é claro. Eu gostaria de ver com a英雄 Adel. Eu gostaria de ver com a英雄 Adel. Não, eu não vou fazer com a英雄 Adel. Eu gostaria de ver com a英雄 Adel. Então, vamos procurar. Eu não tenho preocupação. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Muito obrigado. Ah... Acho que você tem um prazer. Por que você gostaria de vir aqui? É... Eu gostaria de saber mais um pouco sobre a英雄 Adel. O fogo e o fogo... E também... O fogo e o fogo... A英雄 Adel também tem relação ao英雄 Adel. Eu gostaria de saber o passado. Eu gostaria de saber o passado. Mas eu gostaria de saber o passado. E como eu gostaria de saber o passado... Um tempo que eu sabia que a gente tem que ir para a luta. Então eu pensaria que a gente tem que se esclarecer o seu caminho. Eu posso conseguir fazer o seu caminho para o seu inimigo. Tô com muita coisa... Olha, quem vai ficar bem, por isso? Tá tudo bem. Tem que ser muito forte. É claro que isso é claro. A direção do driver é o meu papel, então... Eu quero que não tenha um pouco de luz. Vamos, vamos procurar a essa Elpis-Lade. Não, não. Não tem problema. Vamos lá, vamos lá. ...Majou... Tokihá no意志 no強さはよう分かったけど... Soろそろ引き換えさんと Tokiháが倒れてまうな...